Música Eu era punk, porra, conheci o cólera que eu era punk. Não, eu era playboy, classe média, zona sul, fui no show da Pleb Hood. Cheguei no show da Pleb, os caras da Pleb, dois caras da Pleb, camisa de cólera. Essa é do Pela Paz. Falei, que porra de cólera é essa? Essa é a doença, cara. Esses caras são doentes. Que porra é essa? Dia seguinte na escola geral, que porra de cólera, não tinha internet, cólera, cólera. É a banda, é a banda, é punk, é mau, caraca, vamos pegar, é mau, é preto, vambora, é camisa preta, vambora. E aí eu conheci o cólera por causa da Pleb Hood. Eu acho que o cara só deixou semente boa, maluco. Acho que o cara só deixou planta bem plantada no mundo. O maluco foi um cara que queria ser cachorro pra bater palma com a quatro patas pra ele. Putz, grilo. Edson, vamos lá. Teveu igual Teveu igual Teveu igual